Salmo 91 É um salmo muito conhecido Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda Mas perto você tem que ouvir a voz dele Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus Todas as bênçãos virão e te alcançarão Mas se for rebelde, vai ser destruído 5 para as 8 da noite, já chegou aqui uma e meia da tarde Sem suporte que passou Já vivi tanto perigo Mas tua voz me acalmou E dá-se ordenhar as estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto pão e trecho No teu colo, ó Altíssimo Não há fervor de um mundo Nem volta Que se feche em diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que se feche em diante da sua voz E a tempestade Se acalma Na volta que ele criou Pois tua palavra É pura É pura É pura É pura É pura Para o que ele tem Tem gente que pega o ponte andando Não acompanha o canal E aí vem querer botar comentário Mas vamos Ah Senhor, Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Então rapaz, não acompanha o canal Não sabe o que a gente está fazendo E põe, bota um comentário infeliz E falar que a gente está fazendo tour Tour, você acha que eu estou com essa voz Sem pregar Com o peito doendo Tá, de fazer tour E ficar tomando água de coco Tá, ficar nadando na praia Você acha que eu estou todo arrebentado Acordo arrebentado Durmo arrebentado Porque eu estou fazendo turismo Antes de você falar qualquer coisa Tá, você ou qualquer outro Você eu já excluí Tá, mas antes de abrir a boca E falar qualquer coisa Tá, faça melhor Ou no mínimo Igual O que eu estou fazendo Para você ter moral Para criticar Tá, para falar alguma coisa Tá, porque nós vamos ser pesado Na balança Tá, vamos ser cobrado A quem muito é dado Muito vai ser cobrado Tá, então faça aquilo que Deus deu Para você fazer E não se intrometa com aquilo que Deus deu Para mim fazer Tá, porque eu sei muito bem O que eu estou fazendo Eu estou correndo Porque eu estava tentando chegar Em Belém do Pará Para a festa Que terminava no dia 10 E nem para isso Ninguém me avisou Que a festa terminava dia 10 Eu pensava que a festa terminava dia 12 Então me programei para chegar lá No dia 11 Nem para isso Apareceu ninguém para me falar Só me falaram no último dia Ah, então Eu sei muito bem Quem está Quem está no controle Dessa obra E eu É com ele que eu vou ter que acertar As contas Não é com o linguarudo Não Vai procurar fazer Porque é invejoso Tem um bote Tá Mas pregar todo dia Depois do serviço Não vai Pregar na hora do almoço Não vai Pregar todo final de semana Não vai Agora quer andar de Kombi Quer ter uma Kombi Quer ter ministério Assim não Não é assim não Deus não dá Deus não dá algo De valor Na mão de preguiçoso não Ah Tem inveja Tem inveja Não vai ajudar em nada Tem que trabalhar Tarde toda O que a gente está aqui Esperando aqui Oi É amigo Oi É quem que paga 100 reais Não vou cobrar o passageiro Então graças a Deus Abrei É isso aí É isso pra gente passar A gente vai ganhar tempo De não ter que voltar Vai embaixo Dá toda essa volta no Rio Tem que ficar curioso Aí dá uma olhadinha No Google Mapa Você vai ver É uma volta de Muito grande Que a gente Você vai pegar alguma coisa Você vai pegar bilhete Deus abençoe vocês Amém irmão Vamos Jesus Não comprou só Come Graças a Deus Pensa A gente está aqui Tinha banheiro Como eu falei lá atrás Mas não tinha lugar Para tomar banho E agora já está a noite A gente não sabe Para onde vai Provavelmente eu vou dormir Do outro lado Lá no pátio Então a gente passa Tudo isso daqui Você acha que é Para fazer turismo Para passear Eu vou cuidar Eu vou cuidar E ter que ir Não vou mais resistir Isto vai comigo Olha o outro, as minhas são paradas aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisa ler mais Bíblia. Precisa baixar ele que eu tenho o costume de ler Bíblia. Está entrando de Ré, mas depois fica mais fácil para sair. A hora que eu preciso da câmera de ré lá no seu som. Já colocamos. Bom que ele vai ficar bem na frente para sair. Graças a Deus. Bom que ele ficou bem na frente. O barco está carregado. Vou mostrar aqui de cima. Olha lá a vida de peão lá. Está vendo? Soldadores, os caras tudo trabalhando lá à noite. Vê se isso aí é vida. Para ir por nessas igrejas evangélicas, o sujeito ainda arranca 10% dele ainda. Isso para contar mentira, né? Entupiu até o último. Esse aqui não é um dos maiores, né? Esse aqui é dos menores. Foi bastante carinho. Agora já é mais de oito horas da noite. Foi um barco extra que fizeram aqui. Olha que legal, quanta gente. Aquela hora ela tinha descido um monte de gente. Até tem umas coisas para comer aqui. Olha que legal. O banheiro, nossa, deixa eu ver se tem. Ela vai tomar banho. O banheiro está fechado. 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 Estão subindo a tampa e a tampa sobe bem devagar. O banheiro está fechado. Está limpa. Agora ela fechou. O banheiro está fechado. 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 Eu moro em São Luís. Mas agora você está indo para a banda de lá. Estou indo para o Piauí. O Piauí? Você gosta de ir na igreja? Você gosta de ir na igreja? Gosto. Minha tia, que nem ia para a igreja, ela e o marido dela bebiam, bebiam, agora estão lá, indo para a igreja com a gente. Já andou nesse barco aqui? Já uma vez, porque agora estou com medo. É, fica aí perto não, hein? Ele balança bastante, vamos lá para cima lá. Vamos 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 lá. Ainda bem que Jesus preparou esse lugarzinho aqui na frente Pra gente já sair logo Aquele carro ali, ó Aquele carro ali tá com a bateria arriada Bem aqui na frente Eles tão com um cabo lá pra fazer chupir Na Kombi eu acho que eu consigo Mas eu tenho que parar lá do lado Deixa eu ver lá com eles Mas já parou o outro lá Vou esperar então O preço é positivo Maravilha E agora? Agora Você pra cá Graças a Deus Aleluia Jesus Olha a fila que já tá aqui Esperando Tem as três da manhã Cinco da manhã Agora é procurar um lugar pra dormir Onde que eu posso ficar? Viu, colega? Por favor Eu posso dormir em algum lugar aqui? Porque eu durmo dentro da Kombi Eu não tenho lugar onde ficar agora Aí amanhã cedo eu saio Dá a volta aqui por trás Baixada O nome do lugar Interessante Onde que eu posso ficar agora? Boa noite Tá Então eu vou dormir aqui, tá? Então amém, graças a Deus Só esperar amanhecer Só perguntar aqui Os funcionários aqui Se tem lugar pra tomar banho Mas pelo jeito, acho que não Então Tem uma portinha ali na lateral Ali tem Tem um chuveirinho lá, dá pra tomar banho Graças a Deus Deus abençoe em nome de Jesus O porto de Itaqui Aí, ó Emajá Como a gente passou a noite Esse barco aí não deu pra gente ver De fato Aqui tem uma estrutura melhor que o outro lado Lá, né? Tem na enxonete O outro lado lá Tá tudo fechado Mas o rio tá bem baixo Dá pra ver que o rio Baixou mesmo Centro de atendimento ao turista Esse porto fica bem num canal Num canal Desse rio aqui, né? E aí a gente pegou um pouco da maré Venda de passagens Me l Grande de passagens Desse rio